Eu não vou nem começar com oi cheguei porque essa história não tem que ter nenhum tipo de sorriso Eu acho que é o vídeo que eu mais vou ficar séria porque o meu coração tá batendo rápido Só de saber que eu vou contar dessa história Eu acho que essa história tem que ser passada e as pessoas tem que saber dessa história Porque pra mim eu acho que é uma das piores crises e atrocidades que já fizeram com o ser humano Óbvio que tem várias coisas absurdas que aconteceram no mundo Mas de fato essa história é a mais pesada que eu trouxe aqui no canal até hoje Então já digo que se você tem um estômago forte essa história ela é literalmente a mais pesada desse canal Eu já falei que algumas eram pesadas, elas eram de fato Mas essa daqui ela não sei explicar o nível de... não sei Não tem nem... não sei nem dizer Mas enfim, nem prepara sua pipoca nem seu miojo É só... vamos pro vídeo A gente vai falar de uma menina de 17 anos chamada Junco Futura Que foi capturada por quatro monstros, digamos assim Não tenho nenhuma outra palavra pra descrever esses seres humanos Que eu não considero seres humanos, mas enfim Pra vocês entenderem essa história Primeiro eu tenho que contextualizar um pouquinho de quem foram esses seres vivos O primeiro deles, e eu acho que o pior de todos pra mim é um cara chamado Miano Ele era jovem também, eu acho que ele devia ter mesmo a faixa idade, né? No Miano ele era um jovem que se interessava muito pela máfia japonesa A máfia se chama Yakuza Não demorou muito tempo pra ele ganhar a idade suficiente E conseguir entrar dentro dessa máfia Mas num nível mais baixo dela, digamos assim Mesmo que isso fosse uma coisa grave, né? Você tá dentro de uma máfia Enfim, as pessoas saberem disso As pessoas na escola sabiam disso, algumas delas E ele era meio autoritário e até meio que popular na escola E não aceitava não como resposta Ele tinha um amigo que o nome dele era Minato E os dois tinham um fascínio macabro e absurdo de abusar de pessoas, de meninas Em conjunto Antes desse ocorrido com essa menina Ele e mais dois outros amigos Okura e Watanabe Então era o Miano, Minato, Okura e Watanabe Os quatro juntos já tinham praticado abuso com uma menina antes Mas ela foi liberta duas horas depois dela ter sido abusada Infelizmente com a Junko não aconteceu a mesma coisa Nossa, eu tô assim, ó Tô vendo, né? Sua postura tá... Tá diferente, né? A Junko Furuta foi uma menina que nasceu em Mizato, no Japão Ela morava com os pais e ela era filha do meio de dois irmãos Um mais novo e um mais velho Ela estudava numa escola chamada Minami Ela era, tipo, doce, educada, fofa Ela era considerada uma boa filha pelos pais E ela também trabalhava já mesmo nova Porque ela queria ter um dinheiro depois que ela se formasse Ela conhecia esse Miano, esse menino que era junto, assim, dessa máfia japonesa Só que não se sabe se eles eram amigos, se eles se conheciam, se era só uma relação, assim, de corredor de escola E também tem alguns rumores que ele já tinha dado em cima dela Tentado fazer alguma coisa com ela, só que ela sempre negava No dia 25 de novembro de 1988, o Minato e o Miano resolveram bolar um plano de capturar ela Assim quando ela estivesse voltando do trabalho E foi exatamente isso que eles fizeram O Miano tinha pedido pro Minato chutar a bicicleta dela E aí na hora que ela caísse, ele meio que chegaria e tentaria ajudar ela E foi isso que foi feito Assim que tudo aconteceu, o menino chutou a bicicleta O Miano foi ajudar ela e disse que levaria ela pra um lugar seguro Caso ela estivesse machucada E ela achou que tava tudo de boa Porque era um menino que era da mesma escola dela Ela não achou que seria um perigo A única coisa que ela não sabia era que ela estava sendo levada pra um armazém No fundo de uma casa E nesse caminho, né, nesse trajeto que eles estavam indo pra esse lugar O menino revelou pra ela que ele fazia parte dessa mágica E que se ela não se comportasse ou fizesse alguma coisa diferente do combinado Ele poderia botar a vida da família dela em risco Então ela concordou e foi Chegando lá, ele abusou dela Enquanto ele ameaçava ela de tirar a vida dela Então, enfim, situação completamente péssima E depois disso, ele levou ela pra um hotel próximo Ele ficou tão orgulhoso do que ele tinha feito Que ele acabou ligando pra aqueles amigos doentes dele Pra avisar tudo que ele tinha feito E se gabar do que tinha acontecido E os meninos ficaram chateados com ele Por não terem sido convidados pra participar também E pediram pra ele segurar a menina ali Porque eles também queriam se aproveitar dela Por volta das 3 da manhã O Miyato levou ela pra um parque Onde todos os outros meninos estavam esperando Eles falaram que sabiam onde ela morava E que se ela tentasse fugir alguma coisa ia acontecer A própria máfia japonesa ia atrás da família dela e dela mesmo E ela com medo acabou ficando naquela situação Ela foi facilmente dominada por 4 meninos Enfim, era 1 pessoa contra 4 E ela foi levada pra uma casa no distrito de Ayassi Nessa casa ela foi abusada pelos 4 meninos Enfim, sei lá, sem comentários A casa que ela foi levada era a casa dos pais do Minato De um desses meninos, né? E lá acabou sendo o ponto de encontro dessa gangue Absurda, bizarra, macabra, enfim Nesse ponto a Junco não sabia o que tava por vir E acho que ninguém esperava o que ia vir E se você já acha que tá pesado por aqui Vai piorar bastante Pra evitar que começasse buscas atrás da menina Um dos meninos obrigou ela a ligar pros pais E falar que ela tinha fugido de casa E que ela tava com um amigo dela Que tava tudo bem, que não era pra ir procurar ela A Junco tentou fugir algumas vezes Tentou escapar algumas vezes Até implorando os pais, né? Porque enfim, ela tava na casa dos pais do Minato Mas eles não fizeram nada Até porque o Miano, que era envolvido com essa máfia Ele ameaçava qualquer pessoa que tentasse entrar no caminho deles Ou acabar com o plano deles E os pais desse menino não escaparam disso também Mais de 100 pessoas entravam naquela casa Viam aquela situação e não faziam nada A gente não sabe se elas entravam na casa E participavam do que tava acontecendo Torturavam a menina também Ou se eles só vinham e por medo do cara da máfia Eles não faziam nada, enfim Agora eu vou ler o depoimento das coisas que aconteceram com ela Porque eu não vou gravar e eu só vou ler Pra enfim, só vou ler Os quatro meninos abusaram dela Bateram nela com várias de metal e tacos de golfe E introduziram objetos estranhos Incluindo uma lâmpada de vidro e uma tesoura dentro dela Fizeram ela comer baratas e até a própria urina Inseriram fogos de artifícios por trás E os acenderam Machucaram os seios dela com alicates E queimaram ela com cigarros e fluidos de isqueiro Uma das queimaduras foi uma punição Por ter tentado ligar pra polícia Algum tempo depois dos primeiros atos de tortura Toda vez que ela tentava beber água Ela não conseguia Ela acabava vomitando todo o líquido que ela ingeria Ela acabava botando pra fora As feridas nela eram tão grandes E era uma coisa tão absurda Que um dos meninos até relatou Que pra ela chegar no banheiro Ela se rastejava por mais ou menos uma hora Depois de todo aquele sofrimento Ela começou a implorar pros meninos Acabarem logo com aquilo Porque ela não queria mais viver aquilo No dia 4 de janeiro de 1989 Depois de 44 dias aprisionada Depois deles terem perdido uma partida Assim de jogo de carta Eles começaram a bater muito nela Então eles colocaram fluido de isqueiro Pelo corpo todo dela E atearam fogo Mais tarde naquele dia Ela acabou perdendo a vida E eu não sei se isso é bom ou ruim Eu acho que pra ela Ela só tinha que sair daquela situação Mas enfim Ela acabou perdendo a vida Depois de 44 dias presa E a família não fazia ideia De que ela tava naquela situação Uma das coisas mais absurdas pra mim Era que os meninos não faziam ideia Da gravidade da situação E eles achavam que ela tava só fingindo Tá tipo mal E passando mal E querendo sair daquela situação Que eu de fato não entendo Não acredito na verdade É absurdo Porque se for um relato Tem isso pra polícia Mas não é verdade Não tem como ser verdade Depois eles tiveram que dar um fim no corpo E eles botaram o corpo dela Num tanque de concreto Num terreno baldio Na cidade de Coto Não se sabe exatamente o dia Que a polícia encontrou O corpo dela Só se sabe que O fato dos pais do menino Do Minato Terem falado que o amigo dele Era ligado com a máfia Ajudou bastante a polícia A encontrar o corpo dela Os quatro garotos Quando foram abordados pela polícia Enfim Tiveram toda a interrogação Eles foram culpados Se declararam culpados Somente por agressão física Eles não se declararam culpados Por terem acabado com a vida da menina Não sei como Um dos meninos O Ogura Ele foi sentenciado Apenas a oito anos Na cadeia infantil E depois ele foi liberado Não satisfeito Em julho de 2004 Ele foi preso novamente Porque ele agrediu O conhecido dele Porque ele falou que Enfim Ele estava indo roubar A namorada dele Uma confusão E no final Ele foi preso de novo Por sete anos Em julho de 1990 O chefe do crime O Miano Ele foi sentenciado Apenas a 17 anos De cadeia Enquanto o Minato Cumpriu apenas 10 anos E o Watanabe 6 De acordo com o juiz Yanassi A corte sentenciou eles Pela natureza do crime Pelo impacto Não só na família Como na sociedade também E o Miano Acabou sendo sentenciado A 20 anos de cadeia E os cumpris tiveram As penas aumentadas Para 9 e 7 anos Por punição Por tentarem recorrer A família de um dos garotos Acabou vendendo A própria casa Por 50 milhões de ienes O que é mais ou menos Uns 2 milhões e 300 reais E deram essa quantia Para a família Junco Como uma compensação Pelo que aconteceu Com ela Apesar de dinheiro nenhum Pagar o que aconteceu Com a menina Esse fato Né Esse caso Chocou tanto o Japão Quanto o mundo inteiro E eu acho que agora Vocês também E eu também Eu acho que dá para perceber Que eu não estou normal Nesse vídeo Que esse vídeo Foi de fato O vídeo mais pesado Que eu já fiz E essa história Depois inspirou livro Mangá E várias outras coisas Mas enfim Gente É isso Não tem como esperar Que vocês gostem Dessa história É só uma história Que eu não sei nem Se esse vídeo vai monetizar Eu acho que eu nem Quero que esse vídeo monetize Porque eu só queria Que essa história Fosse passada E as pessoas entendessem Quão absurdo isso é E que isso nunca se repita Tipo Na vida Mas é isso gente Fiquem com Deus Beijo Fui Tchau 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 Tchau